Para Loro, não põe, eu não sou o Bruno não, eu sou seu amigo, dá patinha, não, não, para, dá patinha, ó, o rabo, vou pegar o rabo, se quiser eu pego o rabo, calma, calma, vem, sem bicar, sem bicar, dá pata, dá patinha, dá o pé Loro, dá o pé, ó o pé bonitinho, Loro, é porque ele é feio, vem, 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 vamos conversar. Vem, eu vou pegar seu amigo, não pode bicar, machuca, não, machuca, não pode, machuca, machuca, não pode, machuca, não, vem aqui, ó, dá o pé Loro, sem bicar, sem bicar, não pode bicar, machuca, ele é otário, dá o pé, dá o pé, dá o pé para mim, dá o pé, eu vou passar a mão Loro, Meu Deus do céu, eu vou passar a mão Loro, eu vou, eu vou passar a mão Loro, meu Deus do céu, vem aqui, que vai nos conversar, vem aqui, vem aqui, é bravo, vem, é bravo, Loro, tá bobo Loro, Loro 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 Obrigado.